A LMG 744, entre as cidades de Marilac e o entroncamento para São José da Safira, está interditada no quilômetro 17. O tenente acabou de falar disso aqui, ó. Está interditado nessa quarta-feira até as seis da noite, conhecido também como 18 horas, né? Para substituição de bueiro metálico de 12 metros danificado pelas chuvas. O trecho sob a responsabilidade do DR, o Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem, fica em uma rodovia não pavimentada e faz a ligação de Governador Valadares a São José da Safira, na CIP Raidã e Virgolândia. A opção de desvio, atenção, para quem vai se deslocar no sentido Marilac, São José da Safira, é pegar a MGC 451, sentido BR 116 e em Governador Valadares, acessar a 259, depois a MGC 314, passando por Virgolândia até o entroncamento com a AMG 2315 para São José da Safira. Você deve ter pensado, você falou um monte de nome de rodovia com o número aí, mas dá para você entrar lá no site da Polícia Militar ou acompanhar no Instagram. Tem lá, né, o atalho que o DR informa e a Polícia Militar Rodoviária também. É isso aí.